E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar 16 dicas pra você substituir a farinha de trigo. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Seguir uma dieta sem glúten, seja por saúde, por alergia ou por outro motivo, normalmente não é muito fácil no começo. E o principal fator é a substituição das farinhas pra fazer pães, bolos, biscoitos e aquelas receitinhas que todo mundo gosta, mas que infelizmente o glúten está presente. O primeiro passo é o mais primordial, que é o seguinte, leia os rótulos. Normalmente nos rótulos está, não contém glúten ou pode conter. Se liga nessa informação que o pode conter normalmente tem a contaminação cruzada. A aveia, por exemplo, normalmente não contém glúten, mas ela pode conter por conta de passar no mesmo lugar que o trigo e o centeio lá no silo. Então, fique atento a essa informação. E a segunda dica é independente da receita, a mistura de farinhas é essencial, porque nenhuma farinha sozinha vai substituir a farinha de trigo. Já dei duas dicas, mas vamos a 16 substituições da farinha de trigo. Começamos pelo trigo serraceno. Apesar do nome trigo, não contém glúten e ela é muito rica em proteínas. Portanto, é uma ótima substituição também se você é vegetariano ou vegano. A outra farinha é a de painço ou a de milheto, mas aqui no Brasil normalmente a gente encontra como farinha de painço. Ela é muito boa para fazer massas líquidas, como waffle ou muffin. Mas esteja ciente, se você utilizar ela em grande quantidade, ela vai ter aquele sabor característico do amido. A próxima farinha é a farinha de sorgo. Ela é uma farinha mais mole do que a de painço, que eu falei anteriormente, e ela é a que mais se aproxima da farinha de trigo. Só que as receitas vão ficar um pouco mais pesadas e vão ficar mais escuras. Então uma dica legal é misturar a farinha de sorgo com o amido, como por exemplo o painço. A farinha de amaranto é uma ótima fonte de proteína, com baixo teor de carboidrato e muitas fibras. Só que essas fibras absorvem muita água. O que acontece na receita é normalmente ela ficar uma receita mais pesada. Então tem que ter um bom mix de farinha se você for usar o amaranto. A farinha de grão de bico é uma farinha densa e ela é ótima para combinar com farinhas mais leves, como por exemplo a farinha de sorgo. E ela é ótima para utilizar em receitas principalmente sem a adição de chocolate. Experimente usar ela em receitas como biscoitos, tortilhas e pão sírio. A próxima farinha é a farinha de coco, que ela é uma ótima farinha absorvente. Por isso você tem que utilizar normalmente uma quantidade menor. Por exemplo, se você usaria uma xícara de farinha, o ideal é você usar um quarto. E outra cautela que a farinha de coco faz com que sua receita se desfaça muito fácil. Então a dica é, coloque o mix de três xícaras de farinha de amêndoa para uma de farinha de coco. A farinha de tefe vem de um grão lá da Etiópia, que é básico em sua cozinha. E a farinha de tefe é utilizada para fazer um pão clássico lá da Etiópia, que chama Ingera. Ele é um pão achatado, parecido com a panqueca que a gente está acostumado, só que ele é fermentado e tem combinações de especiarias. Inclusive, acho que posso fazer no canal, mas ajuda aí deixando aquele like e deixando também um comentário que é muito importante para o crescimento do canal. Uma farinha muito boa é a de amêndoas, normalmente ela é utilizada para receitas mais doces. A araruta é o substituto do amido de milho convencional. Você pode utilizar em receitas, mas também é interessante para engrossar molhos, por ele não ter tanto gosto. Na verdade, o gosto dele é bem levinho, a não ser que você utilizar demais. A farinha de batata é diferente da fécula, pois é utilizada toda a batata para fazer a farinha. E ela é também para engrossar, principalmente se você for fazer alguma coisa mais cremosa. Inclusive, dá para fazer receitas com pão. Já a fécula ou amido de batata é utilizada como uma mistura, tanto para você engrossar alguma coisa, um molho ou um caldo, mas também você pode usar no mix de farinhas. Só não usa muito fécula, porque senão as suas receitas vão ficar muito duras e quebradiças. A farinha de arroz integral é muito versátil, só que ela tem um problema de deixar as receitas às vezes um pouco arenosa. Então, toma um pouco de cuidado quando você for fazer a receita com farinha de arroz integral. A farinha de arroz glutinoso ou arroz moti é muito boa por ser bem leve, mas mesmo assim é sem glúten. Ela é muito utilizada principalmente na confeitaria para fazer bolos, porque ela vai deixar o bolo bem mais leve do que a farinha de arroz integral. A outra é a farinha de tapioca, que é muito utilizada nos preparos como mix e também para engrossar recheios. Mas novamente, toma cuidado, porque em excesso vai deixar um gosto residual não tão agradável. E também tem a farinha de mandioca, que ela não tem utem e normalmente é usado em preparos salgados, mas tem como fazer massas a partir da farinha de mandioca. E a última dica, mas não menos importante, é use feijão preto para substituir a farinha em receitas de brownie, por exemplo. Normalmente, as receitas com feijão, você tem que levar o chocolate para mascarar o gosto característico. Muitas receitas também pedem a goma xantana, que é um aditivo alimentar, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira, comente o que você achou e se faltou alguma farinha que você conhece, deixa aqui para a gente aprender juntos. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cozinha da Zoeira, no Instagram, TikTok e no Cauê. E também não esquece de acessar o site, que é o www.cozinha da zoeira, porque lá tem muita receita bacana. E fora isso, vem comigo. Tchau, tchau.